Muito boa noite aos nossos internautas que estão nesse momento vendo esta reportagem. Estamos aqui na Igreja da Mãe Rainha, do bairro Santa Teresa, onde estamos na festa da Padroeira. Amanhã será o encerramento da grande festa que começou dia 13, com novenas e liças todas as noites. Está sendo uma festa muito bem participada. Hoje tivemos a participação do Padre Iranil, do lado de Carius, de celebrar conosco esta Santa Missa e a novena. Amanhã é o encerramento. Durante esta festa, nós fizemos os casamentos comunitários, que foram 16 casais que vieram aqui se casar para regularizar a sua situação diante de Deus e da Igreja. Foi uma grande festa ocorrida aqui no dia 18, sábado passado, como parte da comemoração da Semana da Família. e também da festa da Mãe Rainha. Então, estamos muito ativos, muito participativos nesta festa, levando até você as bênçãos de Deus e querendo que você também se engaje na caminhada da vida pastoral da Igreja. Obrigada. Obrigada.